aqui no Recife, o prefeito João Campos vai desempenhar um papel de protagonista e um papel muito importante na campanha eleitoral deste ano, principalmente para Danilo Cabral. Foi incumbido a João Campos coordenar o maior colégio eleitoral desse estado de Pernambuco, a região metropolitana do estado. É onde tem o grosso do eleitor. Dizem que passa de eclagido. Dos quarenta por cento do eleitor do estado de Pernambuco está no Recife, na região metropolitana. A sua juventude e a gestão aprovada de João Campos devem alavancar o nome de Danilo Cabral e reposicionar e reposicionar o pré-candidato do PSB nas pesquisas com o passar dos dias conforme a campanha vá se intensificando e sendo realizada. A estratégia do PSB do Partido Socialista Brasileiro é preservar João agora para ele entrar com corpo e alma, entrar em campo na hora certa. Ainda é muito cedo, o jogo ainda não foi jogado, disse uma fonte socialista ao nosso querido Elielson que escreveu na sua coluna. A imagem do prefeito João Campos também ajuda, pois ele saiu vitorioso na eleição do Recife contra Marília Raiz no ano de dois mil e vinte, quando houve lá aquela disputa pela Prefeitura do Recife. Hoje, a principal concorrente da Frente Popular também na eleição. Todos os números que são divulgados mostram que a Marília Arraiz está liderando. Vamos ver se ela tem estratégia, se ela tem time, se ela conseguirá manter essa liderança neste pleito de dois mil e vinte e dois aqui nesse estado de Pernambuco. A realidade, irmão Elias, é que o João Campos terá um protagonismo na campanha de Danilo Cabral e os socialistas estão guardando mesmo pra colocá-la em campo na hora certa e a hora certa acredito que será o final do próximo mês, início de setembro, quando o T&T estará maior e teremos aí o auge da campanha para a sucessão nesse estado de Pernambuco. Alpera e Xavier, uma voz a serviço do povo. Defendendo a cidade com seriedade, combatendo a desigualdade social, segurança e cidadania e se preocupa com a educação. Alpera e Xavier tem compromisso com seu bem-estar. Alpera e Xavier é o homem do vovão. É o seu amigo de todas as horas. Jornalismo com imparciação. Olha, Jean, vamos abraçar aqui os nossos amigos que estão sintonizados conosco aqui na rede Pernambuco de Rádio. Abraçar todos os amigos que estão nos assistindo no Facebook, lá da página do blog do Alpera e Xavier. Agradecer aqui ao Edmilson Marans. Todos os dias ele escuta aí o nosso programa. Um abraço, Edmilson. Ele escuta e assiste também através da live que está aí todos os dias disponível. O Flávio Alves também está nos acompanhando. Um abraço ao Alexandre Lima. Está nos ouvindo lá no distrito do Tambor. É um distrito lá de Vertento do Lério. Um abraço a todos aí da nossa querida cidade e todo o município de Vertento do Lério ouvindo a nossa programação nesta quinta-feira. Um abraço, querido. Muito obrigado aí a todos pela audiência. Panorama Político. Ao telefone agora, vamos falar com o Diego Lagedo. Ele é editor-chefe do Pernambuco em Pauta, portal de notícia quente e acessadíssimo aqui no estado de Pernambuco. Diego, é um prazer, amigo, tê-lo de volta aqui na rede Pernambuco de Rádio. Você está bem? Olá, Alberto. É isso aí agora, Diego. Você está bem, Diego? Tudo ótimo, Alberto. E você? Na luta. Muita chuva no Recife? Nos últimos dias, a trégua, né? Graças a Deus, porque a gente sabe que quando não chove no estado é ruim, mas quando chove demais também acaba causando transtorno e recentemente também acabou causando uma tragédia aqui na região metropolitana do Recife, né? Onde quase, cerca de cento e trinta pessoas foram vitimadas pela chuva, né? Eles estavam em área de risco e acabaram sendo atingidos, né? É o que é lamentável e ninguém quase fala mais nisso, né? Eu entrevistei essa semana aqui o deputado pastor Cleiton Collins, ele passou um pouquinho esse tempo aí dessa tragédia, ninguém fala mais, já foi gastar dinheiro com São João e esses números aí vai ficar só nas estatísticas, porque Bolsonaro veio a Pernambuco e disse que tinha um bilhão. O governo do estado, isso tem de ser quantos milhão, as prefeituras de Recife, Camaragibe, Jaboatão, Cabo, esses municípios aqui do entorno, na região metropolitana, tá anunciando mesmo um de auxílio, quando seria mais fácil fazer uma fiscalização rígida sobre essas pessoas que constroem locais de risco e fazer residenciais, porque as pessoas precisam morar, as pessoas precisam viver e muitas vezes vai pra esses lugares de risco porque não tem outro lugar, aí o governo acha melhor dar auxílio isso, auxílio aquilo, anunciar isso, anunciar aquilo, do que mesmo propriamente dito, fazer uma política habitacional pra que se evite tragédias como essa que ocorreu, né Diego? É verdade, Alberto, até porque essa política de auxílio é insustentável, né? Quer dizer, o governo nesse momento tira pessoas da área de risco e começa a pagar aluguel pra essas pessoas, mas isso não significa que novas pessoas não vão ocupar essas áreas de risco, né? Então, acaba que se torna um ciclo vicioso, a própria legislação é lenta no tocante à possibilidade de retirar essas pessoas, né? Tem que seguir todo um processo legal e o poder público também não faz um trabalho de fiscalização, a construção de habitacionais é extremamente lenta, A exceção é quando esses recursos vêm do governo federal, né? Mas quando é uma empreitada local, normalmente esses habitacionais acabam passando anos aí pra que as obras sejam concluídas Isso quando elas são concluídas, né? Aqui no Recife, por exemplo, a gente tem um habitacional que tá praticamente abandonado nas imediações do fórum da Joana Bezerra Tem o próprio habitacional ali da Via Mande, né? Que foi anunciado que seria concluído com celeridade e até agora nada, né? As pessoas aguardando Inclusive, uma outra tragédia também atingiu uma área que é muito conhecida aqui no Recife, que é ali perto da ponte do Pina, onde tem as palafitas, né? Eu acho que desde que eu me entendo por gente, aquela região é ocupada por palafitas, ninguém faz nada, é uma ocupação irregular E recentemente diversas palafitas ali pegaram fogo, né? Graças a Deus, eu acredito que ninguém morreu nessa tragédia Mas a tragédia das chuvas já tinha atingido o estado de Pernambuco antes, né? Tanto é que a gente tem aí conhecimento da Operação Torrentes, que investiga o desvio de verbas Que seriam destinadas justamente para o combate a essas inundações, a essas tragédias ocasionadas pelas chuvas no estado de Pernambuco Esses recursos foram desviados, eram recursos ali que envolviam a União, mas que acabaram sendo desviados aqui no âmbito do governo de Pernambuco Então a gente vê que é um problema antigo quando a tragédia acontece Existe ali uma mobilização, mas com o tempo acaba que fica perdendo, perde a atenção do poder público, como você mesmo falou, vejo Ô Diego, o pleito eleitoral aqui no estado de Pernambuco, a cada dia que se passa ele tem esquentado mais E quase toda semana agora tá saindo pesquisa, e é pesquisa pra tudo quanto é gosto, de vários institutos O que eu tenho observado nesses números que tem sido apresentado é que essa polarização nacional Ela tende a ter uma influência muito forte aqui no estado de Pernambuco Se você observar os candidatos dos principais nomes nacionais é quem estão melhor posicionado Você tem aí, do lado da esquerda, a Marília Raiz, liderando em todos os números Ela que vem do RICOL aí da prefeitura, da disputa da prefeitura do Recife E tem o Danilo Cabral, que é o candidato do PSB, da máquina, de Lula, de Paulo Câmara, dessa tropa aí Em viés de crescimento Aí no âmbito aí da direita, você tem o Anderson Ferreira, que foi o último a entrar no processo eleitoral Mas já tá aí, bem posicionado, encostando em Raquel Lira Porque não tem uma identidade com o Palanque Nacional Ela disse que vai votar em Simone Tebet, mas o povo não sabe em Pernambuco quem é Simone Tebet O Miguel Coelho, que era pra ter se agarrado com Bolsonaro por tudo que Bolsonaro representou pra gestão dele E pra o grupo dele, eles rejeitaram Bolsonaro, disseram que não era candidato de Bolsonaro, coisa disso Mas nenhuma negaram, caíram fora Ou seja, parece-me que caminha-se para se ter uma eleição polarizada nesse estado de Pernambuco E uma forte influência dos nomes nacionais Você concorda? Como é que você avalia esses números e esse cenário aqui em Pernambuco, Diego? Olha, Alberes, nesse período de campanha A tendência realmente é que quem tem apoio desses pré-candidatos à presidência da República Mais destacados, que são exclusivamente Lula e Bolsonaro Vai ter um maior crescimento durante a pré-campanha aqui no estado de Pernambuco Durante a pré-campanha, tanto para o governo de Pernambuco, quanto para o Senado Federal Então, como há uma polarização nacional entre Bolsonaro e Lula Na disputa pela presidência da República Naturalmente, isso se reflete também aqui no estado de Pernambuco Principalmente nesse período de pré-campanha Porém, a gente ainda não sabe como é que isso vai se desenrolar No período da campanha, efetivamente Tendo em vista que quando começar a campanha Os candidatos, daqui para lá serão candidatos Utilizarão das suas estratégias políticas Para alcançar um maior desempenho no processo eleitoral E aí, entram outros fatores nessa equação Porque no período atual da pré-campanha Fica muito difícil para que um candidato que está fazendo voo solo Que não tem uma ligação com Bolsonaro ou com Lula Consiga mostrar um fato novo nesse momento E a gente vê até que o candidato oficial O pré-candidato oficial de Lula Que será candidato mais na frente Que é Danilo Cabral Teve um crescimento, mas um crescimento muito tímido E que a gente pode atribuir, na verdade A andança que ele tem feito pelo estado E a força do palanque Que o PSB vai montar E está montando aqui no estado de Pernambuco Não necessariamente a associação com Lula Mas quando começar a campanha Que a gente vai ter uma visão mais clara Tendo em vista que outros candidatos Como por exemplo Miguel Coelho e Raquel Lira Vão desenvolver suas estratégias de campanha E já tem ciência de que terão que correr por fora Dessa polarização Para ter um bom desempenho na disputa Por exemplo, Miguel Coelho Ele pretende reforçar os palanques municipais Que ele tem por todo o estado Atualmente ele tem o apoio de cerca de 32 prefeitos E está presente em mais de 100 municípios Então, quando começar também o guia eleitoral Os debates políticos A gente vai ter uma maior movimentação Dessas pesquisas eleitorais no estado Agora, no momento Nesse momento de pré-campanha Fica difícil surgir um fato novo E o que a gente vê É que realmente esses pré-candidatos Que são ligados a Lula ou a Bolsonaro Tem um melhor desempenho Nas pesquisas eleitorais Com destaque inclusive Para Marília Raj Que não é candidata oficial de Lula Mas que tem uma associação muito forte Por ter sido do PT E na verdade está saindo na frente De Danilo Cabral Muito na frente Nesse período de pré-campanha Diego, muito obrigado pela sua participação Mais informações lá no Pernambuco em pauta Obrigado ao Beres Obrigado a todos os ouvintes É uma satisfação mais uma vez Participar da Rede Pernambuco de Rádios Um abraço Cidade em Foco Rede Pernambuco de Rádios Uma rede estadual Com força local Dinamismo e exclusividade E do Albert Xavier Cidade em Foco Quando passar o mês junino A Feira do Diz de Toritama Terá novidades Aos domingos O horário normal será mantido Das oito às dezesseis horas E a grande novidade Será a Feira da Madrugada Agendada para acontecer Nas segundas-feiras Das duas da madrugada Até as quatorze horas Prepare-se a feira acontecendo na segunda A partir de três de julho Feira do Diz da Madrugada Preço baixo E bons negócios João Alfredo Um novo tempo Em João Alfredo se vive um novo tempo E o trabalho não para Mas para que o desenvolvimento aconteça Pague em dia seu IPTU O boleto já está disponível No setor de tributos da Prefeitura Prefeitura de João Alfredo O novo tempo Que o novo tempo chegou Mob66 É um aplicativo tipo Uber Baixe o seu aplicativo para passageiro E aproveite o melhor da mobilidade Pelo menor preço Conforto e segurança E vale buscar onde você estiver Na sua casa, no seu trabalho Onde você estiver O Mob66 Vai lá Em Santa Cruz do Capibaribe Já está funcionando Mob66 Se você vai à igreja Chame o Mob Se você vai trabalhar Chame o Mob Se você vai ao supermercado Chame o Mob Para o médico Para qualquer lugar Moda Center Chame Mob66 Que já está funcionando Aqui em Santa Cruz do Capibaribe A Movelaria Nossa Senhora das Graças Tem sempre promoções especiais E durante este mês você encontra os melhores preços e prazos Tudo em cama box, roupeiros, estofados e muito mais Você encontra na Movelaria Nossa Senhora das Graças Por preços e prazos incríveis Para deixar sua casa mais confortável e muito mais bonita Passe em uma de nossas lojas e aproveite as promoções preparadas especialmente pra você Durante todo este mês Movelaria Nossa Senhora das Graças Avenida Cesário Aragão Duzentos e quarenta Trezentos e oitenta E quatrocentos e vinte e quatro Telefone Três sete três um Oitenta e um trinta e oito Se você ainda não conhece Petrolina Está na hora de conhecer É a cidade com melhor qualidade de vida no Nordeste A melhor cidade do interior para investir E ainda A que mais gera emprego em Pernambuco Isso porque Petrolina passou por uma verdadeira transformação Com uma gestão que tem oitenta e oito por cento de aprovação Um número recorde em todo o Brasil Desculpe a Petrolina A cidade que orgulha todos nós Prefeitura de Petrolina Orgulho de Pernambuco Você está ouvindo o programa Cidade em Foco Na Rede Pernambuco de Rádios Rede Pernambuco de Rádios Entrevista Ao telefone agora Vamos falar com a prefeita Ana Célia Ela é prefeita da cidade de Surubim A terra da vaquejada E está também presidindo a Amup Aqui no estado de Pernambuco Como é de conhecimento de todos O nosso querido Zé Patriota Se afastou da Amup Para se dedicar totalmente A sua pré-campanha A deputada estadual E aí a Ana Célia Assumiu de forma interina Nós estamos torcendo que o Patriota Ele vença a eleição E a Ana Célia Continuiu fazendo esse bom trabalho Que ela faz na Amup Com muito amor Com muito carinho Procurando ajudar A todos os munícipes Pernambucanos E os municípios E os prefeitos E ela esteve Em Brasília Essa semana Cumprindo esta agenda Buscando aí Sensibilizar o parlamento brasileiro Em relação às pautas De interesse Dos municípios Prefeita É um prazer Querida Tê-la de volta Aqui na rede Pernambuco De rádios Bom dia Um bom dia Muito especial A todos os ouvintes Dessa grande audiência Do seu programa Muito obrigado Prefeita Por atender aí A nossa ligação E parabéns também Pela força política Que a senhora exerce No Agreste Na cidade de Surubim Em toda esta região A senhora foi anfitriã De um movimento Em pró A pré-candidatura De Danilo No último sábado Eu tava até pra ir Mas ainda é um pouco gripado Ainda tô me recuperando Não pude participar Mostrando aí A sua força Reafirmando a sua liderança E mostrando Que a senhora Está bem aprovada No município Porque quando convida Quando chama O povo vai E vai porque aprova A gestão Prefeito A senhora esteve Em Brasília Essa semana Aí com Prefeitos de Pernambuco E de todo o país Participando aí De assembleias De reuniões Buscando aí Sensibilizar o parlamento Em relação a essas pautas Que tem sido aprovadas Que não é boa Para os municípios Porque só tem aí Trazido novas despesas Novas despesas Mas as receitas Não tem chegado Satisfeita Do que ouviu Do que sentiu Do que foi articulado Dos encaminhamentos Que foram dados Em Brasília Essa semana Prefeita Talvez o movimento Foi bem positivo Porque Brasília Realmente parou Para ouvir Os mil prefeitos Que estavam lá É uma pauta Que é em defesa Do município Porque o Brasil real As pessoas moram No município E tem a obrigação De dar o serviço De qualidade Na saúde Na educação No saneamento E tem infraestrutura Somos todos nós E o que está acontecendo De uma forma Muito forte Ultimamente É que as coisas Estão sendo Dissegidas Aprovadas Em Brasília E o que é Para a gente Fazer na ponta Que é esse pagamento Esse recurso Não chega E todos têm O conhecimento Que O tributário Do que se arrecada Apenas Fica no município Então como Cumprir O que é provado Em Brasília Que é abstrato Do que está Na realidade Se for para a gente Pagar os 158 Fícios Que estão Transcramitando Hoje A gente vai ter Que sacrificar A educação A saúde Mais uma vez As pessoas Que precisam Vão ser Sacrificadas Então Sempre É com esse Municipal Que é sacrificado Então A gente foi até Brasília Convocada Pela CNM E a CNM Conseguiu uma pauta Na quinta-feira Na sexta-feira Na véspera Com o presidente Da Câmara Com a Arthur Lira Que o nosso O nosso foco É exatamente A PEC 122 Que é desde 2015 Que é de autoria De um pernambucano Silvio Costa Filho Que foi aprovado No Senado Mas há sete anos Ela estava parada Então o que a gente Foi dizer Em Brasília Para todos Em todos os meios De comunicação E eu sei A importância De vocês falarem Para que as pessoas Entendam Que os prefeitos E prefeitas Eles querem pagar O piso A exemplo Do piso Estamos conversando Com a prefeita Ana Célia Ela é presidente Da MUP Aqui no estado De Pernambuco Repercutindo Essa semana Em Brasília Onde ela esteve Representando a MUP Na capital federal Prefeita Ana Célia Você não está Com ouvido Está com ouvido Né? Isso Então que foi aprovado A PL Do piso Dos garis Né? A importância Dos garis Dos professores Da enfermagem Dos cientistas Que também foi Aprovado Das assistentes Sociais De todos A gente só quer saber Qual é a forma De pagar E essa PES 122 Ela diz Que não pode Ter nenhuma Despesa Se não tiver Essa fonte De custeio E a Bíblia O governo federal Já tem o governo Que a gente tem A parceria Num pagamento Dos pisos Dos agentes Comunitários De saúde Uhum Ô Ana Em relação Aos líderes Dos partidos Lá na Câmara Essa pauta Que entra Para ser votada Ela é em comum Acordo Discutida previamente Do presidente Com os líderes Partidários A Confederação Fica contratando Contratando Aí diz respeito A lei de responsabilidade Fiscal Aí chega o tribunal De contas Multando Fazendo requerimento Disso Daquilo Outro Aí vem também O ministério Público Ainda às vezes Às vezes Aparece ainda Integrantes Do poder Legislativo Municipal Ou seja É um inferno A vida Do gestor Nesse sentido Então é preciso Que seja feito Alguma coisa Para que Esse dinheiro Esse dinheiro É que vai ser pago Esteja Também Esteja também É mostrando A fonte dele A origem dele O recurso De onde é que vem Para não continuar Dando dor de cabeça Aos prefeitos Pernambucanos Não é isso Ana Estamos aqui Tentando É conversar Com a prefeita Ana Célia Presidente da Amup Que esteve Em Brasília Aqui Esta semana Se a ligação Aqui Caiu Vamos tentar Aqui Restabelecer Aqui o contato Com a prefeita Ana Célia Inclusive A angústia Dos prefeitos São grandes Agora é preciso Que seja feita Alguma coisa Nesse sentido E a associação Municipalista De Pernambuco Tem representado Com altivez Os gestores Desse estado De Pernambuco Prefeita Ana Célia Caiu Veja bem Albert Retornando O presidente Paulo Zilkowski Ele tem falado Tem articulado Todos os líderes Só que não é pautado E aí Qual é o agravante É que em ano De eleição Todos os deputados Estão votando A favor A gente entende Que se vote a favor Mas o que é que custa Pautar Essa PEC 122 Que diz Como é que a União Vai repassar Esse recurso Uma parte Desse recurso Então essa é a nossa luta E aí O presidente Bolsonaro Estive presente Junto com Todos os presidentes De associações Ele recebeu E ele falou Os deputados Votam Se eles votam Como é que eu vou vetar Então E ele até disse Daqui a dois anos Se eles forem candidato A prefeito Eles vão saber O que é que vocês Estão passando Na pele Palavra dele O próprio presidente Sabe da angústia Que passa Os gestores municipais Não é? Exatamente Exatamente Isso aí Está inclusive Em todas No portal Da CNM Essa palavra Mesmo dele Que foi Todo mundo lá Ouviu Dessa dificuldade Que é impossível Agora quando é Para baixar os impostos A exemplo Do IPI A gente recebe O FPM Em cima do IPI Dos produtos industrializados E do imposto de renda Aí baixam 20% Baixa Mais recursos Do município Quando é Para isso acontecer Em 24 horas Estão aprovando Os projetos Então eu aproveito Esse momento De grande audiência Todo mundo Esse ano Tem um deputado Para votar Todo ele Vai chegar No seu município E como bem disse O presidente Da CNM Os deputados Ficam dando Essas emendas Tem até emendas Secretas E os prefeitos Têm que cobrar Porque o que se vem De emenda Não é um terço Do que eles vão Ter que pagar Com todas Essas leis Que são aprovadas Ana Quando é que vai ter Uma assembleia Aqui da AMUP Para que a senhora Trate isso Com todos os prefeitos De Pernambuco A fim de sensibilizá-los E que ele cobre Cada um Do seu representante A bancada federal De Pernambuco É uma bancada Muito unida Que tem aí O Augusto Coutinho Como coordenador A fim de ajudar Os prefeitos A senhora Pensa em realizar Uma assembleia Com todos os prefeitos Todos os momentos É Alberto Que nós fomos A Brasília Augusto Coutinho Ivone Queiroz Articularam muito bem Não é Todos os deputados Nós estamos aí Aguardando Acho que dia 26 Teremos uma assembleia Sobre o transporte escolar Com a presença Do Ministério Público E do presidente Do Tribunal de Contas Ranilson Ramos Então nesse momento É importante Que a gente Fortaleça essa luta A nossa esperança Que é a promessa Do presidente Bolsonaro A gente espera Que ela se torne realidade E essa PEC Que está Parece mentira Há sete anos Aguardando os deputados Votarem Então a população Precisa saber disso E cobrar também Dos deputados Eu quero receber o piso Mas para o prefeito Pagar Esse dinheiro Que fica todo No ente federado Que é 60% O município Precisa de ajuda A gente só quer isso Viu? Desse jeito Prefeita Para liberar a senhora Como foi aí O São João São Pedro Santo Antônio Da cidade de Surubim Eu acompanhei algumas coisas Que foi postada aí Na sua rede social Eu vi que foi um sucesso Não foi prefeita? Foi um sucesso Nós fizemos uma festa Com muito planejamento Muita organização A altura do que o povo De Surubim merece Para ser essa Confraternização Das famílias E a gente comemorar Esse momento Em que Estamos quase saindo Da pandemia Então é um momento De reencontro Eu posso dizer Das famílias surubinenses Das pessoas que vieram Então a festa De valorização da cultura Com a nossa vila cultural Que desde a minha Primeira gestão Eu coloquei Nove dias Tendo os sanfoneiros Da terra E dois dias No palco principal Com essas atrações Que a gente traz Sem grandes custos A gente sabendo Que o momento Agora é importante Ter essa festa As pessoas estão precisando Da saúde mental Mas sabendo sim Que as pessoas Nesse momento Nós temos hoje 2 milhões e 500 mil Famílias no Brasil Que acordam de manhã E não sabem Que outra refeição Vai poder colocar Na sua mesa Então nós estamos Sempre nessa luta Nesse trabalho Com essas pessoas Que estão em situação De vulnerabilidade Albedes Mas foi um sucesso Tudo na paz Com efetivo policial Com segurança particular Então isso aí É o que vale As pessoas se distraíram Mantemos viva A nossa tradição E a nossa cultura É verdade A população precisa também De um momento De entretenimento Um momento De alegria Porque foi 2 anos parados A saúde mental está muito afetada A saúde mental está muito afetada Das pessoas Por isso que nós colocamos aqui Um plantão psicológico Todos os dias No Estefânia Farias Sem marcação Nós temos psicólogos Atendendo a nossa população Albedes Em relação Em relação à questão Da Covid Os números estão aumentando Estão estafos Como é que está Essa realidade aí Os números estão aumentando Né É No mês de junho Né Nós testamos aqui Positivo 250 pessoas Mas graças A eficácia Da vacina Então mais uma vez A gente pede Que a população Tome a dose De reforço Então ela vem Como uma gripe Né Ela vem de uma forma leve Graças a Deus Nenhum caso grave Aqui em Surubim Mas no estado de Pernambuco De cada 10 7 que estão internados Eles não tinham O esquema completo Da vacina Então a vacina Ela é eficaz Mas ela Para ter essa imunização Segura A pessoa precisa Tomar a dose De reforço E também A liberação Da influência Da gripe Que está para todas As idades E eu não sei Por que as pessoas Não estão procurando Tomar Essa injeção Da gripe Que também ajuda No combate A covid E ao ver Ana Célia Muito obrigado Pela entrevista Um abraço Até outra oportunidade Muito obrigada E aqui hoje Eu recebi A visita De Davi Oliveira Que é o secretário Executivo De transporte Ou de esporte Chegando aqui Com a academia Pernambuco Aquela academia De aço inoxidável Igual a da jaqueira Nós vamos colocar Uma academia Igual a da jaqueira Aqui no nosso trevo Albedes Hoje é dia de agradecer Que coisa boa É um investimento Em torno de quanto Prefeita? O investimento Olha Eles saíram daqui Agorinha São 22 equipamentos E eu vou Como eu vou lá Agora no trevo Fazer a visita No local Eu deixo essa resposta Para a próxima entrevista Mas eu sei Que é uma grande conquista A gente precisa Cuidar da doença Não a gente precisa Prevenir a doença A doença É quando a gente bate A porta do hospital Então a importância Do exercício físico Da academia Estamos aqui em Surubim Devolvendo o espaço urbano Graças a Deus Com a construção De praças De academia Da cidade Para adiar a população Espaço de convivência Trazendo aí dignidade Para a população E cuidando das pessoas Trazer tudo isso Ô prefeita Eu vi lá no Instagram De Nilton Mota Que a Universidade Estadual De Pernambuco Estava chegando aí em Surubim Já está funcionando? Está chegando Eu posso dizer Que ela já chegou Coisa boa Porque as inscrições É a UPE Não só para Surubim Toda a Grécia E sete nacional Uma conquista Uma luta muito grande Do governador Paulo Câmara De Danilo De Nilton De Rodrigo Farias E de todo Todo o povo aqui Foi formada Até uma comissão Para a Universidade A frente Antônio Barro E a Professora Oraza É uma universidade pública Um campus da UPE As inscrições Para o seriado Vestibular Começando no dia Dezoito de julho Então essa oportunidade Aqui é um sonho Albedes Concretizado Valeu prefeito Um abraço E até outra oportunidade Muito obrigado De nada Tchau Ouvimos aí a prefeita Ana Célia de Farias Presidente da MUP Participando conosco Na Rede Pernambuco de Rádios Rede Cidade em Foco Rede Pernambuco de Rádios Uma rede estadual Com força local Rede Pernambuco de Rádios E os destaques Do blog do Albedes O Albedes Olá Albedes Uma excelente quinta-feira A você e os ouvintes Aqui do programa Cidade em Foco Da Rede Pernambuco de Rádios Vamos agora Trazendo os destaques Do blog do Albedes Xavier para o dia de hoje Iniciando Aonde abre aspas Ver o povo retomando As práticas culturais E religiosas Me deixa feliz Afirma Gilson Machado Neto Dido Vieira Destaca a importância Da FENARTE E os trabalhos Dos artesões De Pernambuco Na coluna Desta quinta-feira Felipe Carreiras Uma boa bandeira Do PSB A serviço De Pernambuco FENARTE Abre as portas Ao público E celebra Trinta anos Do Manguebert Abre aspas Se o governador Escolheu Danilo Cabral Então é porque Ele é o melhor nome Para Pernambuco Declara prefeita De Jataúba E finalizando Miguel Coelho Recebe título De cidadão De Paulista Nesta quinta-feira Dia sete Essas e outras notícias Vocês encontram hoje No blog do Albedes Xavier A todos Uma boa quinta-feira Um forte abraço E até amanhã Você está na rede Pernambuco de rádios Com Alberes Xavier É isso aí Antes do bloco Cumprimentar aqui Kleber Moraes Está nos ouvindo Um abraço Muito obrigado Kleber Pela sua participação O Ricardo Também está nos assistindo Cumprimentando A todos os ouvintes Da rede Pernambuco De rádios Abraçar o Didi Paulino Também está em pão de açúcar Nos ouvindo através Da rádio Filadélfia FM Um abraço Didi Dona Preta Toda a sua família Aqui também Está nos ouvindo O Zé Boi E o Pedro Mulatim Está na Câmara de Vereadores Em Santa Cruz Do Capibaribe Que coisa boa Um abraço A todos aí Parabéns Parabéns ao Zé Boi Pela sua atuação Nesse município De Santa Cruz Do Capibaribe O Saulo O Saulo também está No Mercadinho Divertente do Ler Está nos ouvindo Um abraço Querido Muito obrigado Aí pela sua audiência Sempre que pode Estar sintonizado E se atualizando Do que está ocorrendo Nesse estado De Pernambuco Abraçar o Claudio Gino Assessor Deputado Diogo Moraes Já está se preparando Para ir hoje A Taquaritinga do Norte Pois tem a abertura Da festa Café Cultural Olha aí Que coisa boa O Donizé Também está aqui Na cidade de Belo Jardim Está nos acompanhando Abraçar a irmã Elaine Toda a sua equipe Da secretaria A cidade de Toritama Vai realizar hoje Oitenta casamentos coletivos Olha aí Que coisa boa A secretária Tem feito um trabalho Que tem avançado muito Nesse município De Toritama O prefeito Edilson Tavares Inclusive essa semana Esteve na capital federal Brasília Valdemir Valdemir Sintra Um abraço amigo Está na terra do Bituri Está nos ouvindo Através da rede Pernambuco de rádios Abraçar o Elton Lins Também acessório O deputado Clóvis Paivas O Clóvis que tem feito Um trabalho muito forte Aqui na Mata Sul Do estado de Pernambuco Um abraço Muito obrigado A todos aí da Mata Sul Dona Graça Está trabalhando muito Nesse município E fazendo aí por onde Fazendo por onde As coisas acontecer Muita chuva está caindo Não é muita chuva Está caindo Mas aí ela não tem Deixado o seu povo Abandonado Ela está lá ao lado Do seu povo Dando o suporte Vamos ao blog Voltamos daqui a pouquinho Dinamismo e exclusividade Direto dos bastidores do poder Com entrevistas e informação De primeira mão Você encontra no blog Do Albert Xavier Acesse blog Do Albert Xavier Ponto com E fique por dentro Dos principais fatos políticos Do seu município Do estado E do Brasil Jornalismo sério Imparcial E com credibilidade É no blog Do Albert Xavier Cidade em foco A Movelaria Nossa Senhora das Graças Tem sempre promoções especiais E durante este mês Você encontra os melhores preços e prazos Tudo em cama box Roupeiros Estofados E muito mais Você encontra na Movelaria Nossa Senhora das Graças Por preços e prazos incríveis Para deixar sua casa mais confortável E muito mais bonita Passe em uma de nossas lojas E aproveite as promoções preparadas especialmente pra você Durante todo este mês Movelaria Nossa Senhora das Graças Avenida Cesário Aragão Duzentos e quarenta Trezentos e oitenta E quatrocentos e vinte e quatro Telefone Três sete Três um oitenta e um trinta e oito Se você ainda não conhece Petrolina Está na hora de conhecer É a cidade com melhor qualidade de vida no Nordeste A melhor cidade do interior para investir E ainda a que mais gera emprego em Pernambuco Isso porque Petrolina passou por uma verdadeira transformação Com uma gestão que tem oitenta e oito por cento de aprovação Um número recorde em todo o Brasil Desculpe a Petrolina A cidade que orgulha todos nós Prefeitura de Petrolina Orgulho de Pernambuco O vereador Geraldo Lira Fez veemente apelo a Prefeitura Municipal E a Secretaria de Saúde No sentido de contratar o mais rápido possível Um médico endocrinologista Como também promover Um monitoramento com relatórios Endereços e nomes Juntamente com as agentes de saúde Para saber quantas pessoas possuem diabetes E quantas estão sendo beneficiadas Com os medicamentos urbados Pela Secretaria de Saúde do município Vereador Geraldo Lira Surubi em primeiro lugar Você está ouvindo o programa Cidade em Foco Na rede Pernambuco de Rádios Olha abraço a todos que estão nos ouvindo Também aqui na cidade de Itabira E todos Desta região A prefeita Nissinha Que está aí inclusive Fez uma intervenção aí Para parar Um trabalho que estava sendo feito Pelo governo do estado Para abastecer uma região O povo está me mandando mensagem aqui Diz que o deputado Carlos Vera Está virado com a Nissinha Que a Nissinha é contra ele Aí fica fazendo a política Do quanto pior melhor Ô prefeita Se a senhora não gosta do deputado Até aí é um direito da senhora Agora uma ação que ele consegue Com o governo do estado Porque a senhora é oposição Ao governo do estado Aí não fica fazendo contra não Porque quem vai ser prejudicado É o povo que poderia ter O abastecimento de água Eu pressuponho que na sua cisterna Deve ter muita água Então deixe de safadeza Deixe de ruindade Deixe de perseguição De política mesquinha Política pequenininha E deixe a obra acontecer pelo povo Não importa que é do governo Paulo Câmara Não importa que é do Carlos Vera Não importa de quem é Importa que a obra chegue Porque isso aí não é favor Que o Carlos Vera está fazendo Com o Paulo Câmara Também ao povo não Está retribuindo o imposto Então prefeita Deixe de ruindade A senhora parece que só trabalha Pelo mal Meu Deus do céu Pelo menos é o que eu escuto Aí que o povo me manda E relata da senhora Eu não sei nem se a senhora é isso Que eu nem lhe conheço Mas vamos até o brejo Da amada de Deus Eu estava com saudade De falar com essa autoridade Mas hoje ele vai atender o telefone E vai bater um papo conosco Que é o nosso querido Doutor Antônio Hollenberg Ele é integrante Do Ministério Público Nunca tive a oportunidade De falar com ele pessoalmente Só pelo WhatsApp Mas logo logo Eu vou ter a oportunidade De conversar com ele Ele pagar um banquete Bem grande Bem gostoso Daquilo que ele posta lá Que ele posta lá na rede social dele É cada um prato bonito É um camarão Risoto Meu pai de Deus Eu estou com vontade De comer isso Doutor Antônio Hollenberg Olha o regulamento Vamos conversar com o doutor Hollenberg Rede Pernambuco de Rádios Entrevista Eu converso agora Com o doutor Antônio Hollenberg Ele é integrante Do Ministério Público Representante Do Ministério Público Na cidade Do Brejo da Madre de Deus Doutor Antônio Hollenberg O senhor está bem Fim de Deus Bom dia meu amigo Eu estou Acho que toda 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 população Está cometida aí Com essa Virose Os sintomas gripais O senhor está também E acaba Acaba que Eu estou Também Acaba que a gente Está um pouquinho Meio que cansada Desde a semana passada Que eu contraí também Essa gripe Dô no corpo Febre É tosse O negócio está aí Vá a garganta Arranhando É isso também Que o senhor está Doutor Eu estou Eu estou com a voz Afônica Estava tossindo Mas eu acho Que se assemelham Também Eu acho Que Esse tempo O tempo E a gente E a pouca exposição Que tivemos Nas várias cepas Das viroses Que a gente Anualmente Éramos Habituados A ser expostos A ela Com a pandemia Elas vieram Tudo de uma vez Agora E acaba Que o sistema Imunológico Não está Tão preparado E isso Está gerando No sistema Público De saúde E no sistema Particular Também Uma demanda Muito grande Por Pessoas que chegam Lá cometidas De síndrome Respiratória Síndromes gripais Então eu acho Que isso está sendo Na verdade Generalizado É aquilo que O médico Fala Tem muita Muito amigo Médico E não me perdoe Mas aquilo que o médico É uma virose Então eu acho Mas só que Estou trabalhando Muito serviço Aí na promotoria Do Brejo Graças a Deus Trabalho Trabalho Para a população Muita coisa Para fazer Pela população E Também Contra os bandidos Lá Que tem muito Bandido também Que A irmã A gente está A gente está Prendendo Eles Quando aparece Quando eles Eles dão Mola A gente Prende Bandido não é Para estar No meio Da população Tem que estar Preso É isso aí O doutor O doutor Antônio No início Dessa semana Ocorreu Um julgamento De um Recurso Que foi Feito Pelo Flávio Diniz Através Da sua Assessoria Jurídica Sobre a Cassação Do seu Mandato Em primeira Instância E aí Se deu Que A maioria Todos os Integrantes Unanimidade Aí dos Juízes Do TRE Julgaram Aí pelo Provimento E foi Unanimidade Dizer que Houve sim O abuso De poder Econômico Por parte Do Flávio Diniz O senhor Foi o O autor Dessa Desta ação Como é que você vê Todo esse movimento E a repercussão No Brejo Também Como é que você vê Também O ponto de vista Jurídico De todo esse Esse imbróio Aí envolvendo O Brejo Da Madre de Deus E a eleição Ainda de 2020 Doutor Hollenberg Albert A gente É O processo É público Né Não tem Segredo De justiça A gente Lá Em Brejo E onde Eu sou promotor Eleitoral Que também Ajeta Aúba A gente faz Diante Do que Das coisas Que acontecem Né Então houve Essa situação Aí O vereador Flávio Diniz Era uma pessoa Que Pessoalmente A gente Tem uma relação Ótima Ele como Presidente Da Câmara Várias vezes Recebi lá Né Uma pessoa De um trato Muito bom Comigo Mas Meu amigo Lá no Brejo E com qualquer Promotor Escreveu Não leu A lei Tem que ser Aplicada Então Teve a situação De Que Que se enquadrou Em lista Eleitoral Ajuizamos a ação E eu tomei conhecimento Através da imprensa Também Porque eu não fico Atrás De Saber O resultado Do processo Depois que eu entro Porque isso Não Não me vem o caso Até porque também Não tenho tempo Né Que advogado Tem tempo De estar Atrás do Atrás do processo Olhando Sentar Com Com Despacha com o desembargador Entra com recurso Com outro Pra ver se demora E não vai Doutor Emílio mesmo Tomou Entrou com Três recursos E a desembargadora Diz que atrasou Oito meses Nem sabia Disso Né Tomou uma multazinha Dez mil Mas isso é pouquinho Pra ele Graças a Deus Um advogado Que tem Muito dinheiro Mas enfim O resultado Da 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 conduta Né Do ilícito eleitoral Na primeira instância Ele não Não gera um efeito O efeito imediato Mas quando O O colegiado Se junta E foi unânimo Como você bem coloca É E caça o mandato E ou seja Mantém a sentença Do magistrado Do doutor Altino Né O juiz A gente tem que Também mencionar Né Que o processo Começa com o Ministério Público Mas tem todo O trabalho Do magistrado De De subsunção De aplicação Da lei Ao caso concreto E doutor Altino Acatou os argumentos Do Ministério Público Bem como O O TRE Através da Da relatora As embarcadoras As mina Acatou também Né Parte deles Né E Mas o suficiente Para que o Mandato Do vereador Flávio Fosse Efetivamente Caçado Agora Cabe recurso Mas o recurso Não tem um condão Não tem um efeito De suspender Né Ele Ele A partir do julgamento Ele deixa de ser Vereador Né Mil e vinte Ou depois da eleição De que Os votos seriam Anulados Mas isso Esse Essa aplicação Do Do entendimento Vai ser feito Pelo TRE Eu confesso Que não me aprofundei Ainda Para saber Né Existem outros Recursos pendentes Lá De ações Que nós entramos Né Para 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 ver A Acação De alguns Vereadores Mas Pelo menos Mais quatro Vereadores Estão Né Com 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 a perspectiva De perderem Seus mandatos Não pelo Não por minha causa Não por causa Do 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 juiz Altino Mas pelos Atos Deles Mesmos Né E aí O O TRE Vai analisar No momento certo E Vamos ver Se terem Se teve razão O juiz O promotor A iniciação O juiz Ao sentenciar Naquele sentido Quem são esses outros Quatro Que estão lá Com Com processos lá Pendentes de julgamento Então Um dos processos Está em segredo de justiça Eu não posso falar O nome Né Um Outro vereador Não está É o vereador Ismar Né Que eu Que eu Que eu Que eu lhe digo Também Alberes Eh Pessoalmente Eu me dou bem Com todos eles Mas o pessoal Não tem nada a ver Com o profissional Você sabe disso Né Claro Eu também Não tenho nada Contra ninguém Estou aqui apenas Noticiando O que aconteceu Eu sei disso Poderia ter acontecido Com o outro lado Em outro município E esse é o nosso trabalho É a nossa função Né Aí você tem que trazer A notícia A notícia Um é o vereador Ismar Que está ainda Está para Acho que está para ser pautado Pela Não porque eu esteja acompanhando Mas eu acho que está para ser pautado Porque ele subiu depois O recurso dele O Do vereador Flávio Diniz Né A gente não diz Não conta Uma história dessa Não anuncia Uma história dessa Feliz Não é Porque a gente queria que isso não acontecesse A gente faz as recomendações Eleitorais No ano Não faça isso Não faça aquilo Veja Veja isso Veja aquilo Para que Os candidatos Não Encorram Em ilícitos eleitorais E não E que Não aconteça esse tipo de coisa Né Que é o O O O amesquiamento do mandato Por determinação Porque O candidato A ou B Deixou Ou deixaram De De observar As regras do jogo eleitoral Né É claro que Os eleitores Né Que confiam naquele candidato Ficam frustrados Efetivamente Mas Eu A mensagem que eu passo É que eu estou protegendo O processo A rigidez do processo Quando eu Ajuizo uma ação Para que todo mundo tenha o direito De concorrer De um pé de igualdade Né Para que Para que o processo eleitoral Ele seja Sem questionamentos Né Do ponto de vista De que De quem Está ali Participando E de quem está Votando Né O Desse jeito Doutor Hollenberg Muito obrigado aí Pela sua participação Um abraço Parabéns pelo seu trabalho O espaço aqui na rede Pernambuco de rádio Está sempre aberto Eu quero que você me chama Para ir para a gente falar Das ações positivas Que o O ministério O povo vai estar fazendo Mas Só me Só Não me ligue só para falar De polêmica não Para botar em polêmica não É O O O O Doutor Emílio É um É um amigo Que eu tenho também Ele A gente É Tem as divergências Ideológicas Ele é advogado De muita gente Lá Lá No No Brejo E é uma figura Muito Muito carismática E eu gosto dele Viu Eu sei que ele é seu amigo também Isso Manda um abraço Para o doutor Emílio Né E que ele 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 Que ele Que ele tenha sorte Da próxima vez Eu desejo Valeu Um abraço Ouvimos aí o nosso querido Outro irmão Ouvimos aí o nosso querido Doutor Antônio Rolemberg Antônio Rolemberg Ele é o chefe do Ministério Público Da cidade do Brejo Responde pelo eleitoral E obteve uma vitória Pois a sua ação Foi julgada Procedente Dentro do abuso De poder econômico Em relação ao caso Do Flávio Diniz E eles tem mais quatro É cinco Meu pai do céu Eu não sabia não Tá as doido Tem mais desses ali É tudo É que a saga metade Cinquenta por cento Bichada Tá as doido Por que os caras Não fazem as coisas certas Não tem a legislação Se orienta Meu amigo Para não estar pagando Pelo Um mal feito Pelo mal feito Vamos lá Cidade em Foco Rede Pernambuco de Rádios Uma rede estadual Com força local Vamos finalizando por aqui Chegando aqui ao termo do programa Agradecer a todos Que ficaram sintonizados conosco Se você não acessou Acesse blog do Albert Xavier ponto com Amanhã sexta-feira Estaremos de volta Hoje é quinta Se você quiser Vá até a Quaritinha do Norte Tem a abertura do Festival Café Cultural O secretário de Turismo Ontem falou conosco De toda a estrutura De toda a programação Que está sendo feita Um abraço Uma boa quinta-feira E até amanhã Você acabou de ouvir O Cidade em Foco Na rede Pernambuco de Rádios